Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do Youtube, pessoal, beleza, hoje, 20 de junho de 2023, aqui eles fizeram uma passagem pedestre, daqui a pouquinho começa com os trabalhos aqui nesse passeio, vai ser um passeio para a multidão acessar o estádio do Galão, e aqui na frente, escavadeira hidráulica, arrancando o passeio, ali ela está quebrando o passeio, olha só, vamos chegar lá, vamos chegar lá bem pertinho, para a gente ver esse negócio aqui bem de pertinho mesmo, aqui ó, do lado aqui da empresa, estou bem alto, bem alto mesmo, para evitar qualquer fadiga, ali ó, reto escavadeira, é a reto escavadeira mesmo, quebrando aqui, bem próximo aqui da empresa, olha lá, e ali tem que ter muito cuidado, olha lá, reto escavadeira, arrancando aqui o passeio, quebrando o passeio, top demais, vai quebrar ele até lá embaixo, e vai fazer um passeio só, grandão, vitelo, aí ó, aqui a rampa aí abaixo, e até lá embaixo, aqui no meio, escavadeira hidráulica, começou a fazer uns cortes aqui, olha só, aqui ó, escavadeira hidráulica, começou a fazer uns cortes aqui, bem aqui embaixo, é a obra agora, o povo agora está focado com os trabalhos nessa via, ó, aqui o povo, vai fazer, vai colocar as manilhas aqui, olha lá, as manilhas ali, ó, fazendo uns trabalhos de drenagem de água pluvial, pluvial, aí ó, fazendo um corte ali para fazer o encaixe da manilha, top demais, o povo aqui, meu filho, rapaziada, trabalha, trabalha direitinho, esse povo aqui também da, que mexe com as drenagens, ele anda rápido também, com ele não tem fadiga também não, rapidinho libera, e aqui no cantinho, aonde vai ser o passeio, a rapaziada, espalhando aqui, ó, a bica corrida, olha lá, fechou ali o trânsito, contra mão, e agora eles estão espalhando aqui a bica corrida, daqui a pouquinho, meu filho, vai estar no jeito aqui, ó, olha só, ó, espalharam bastante, espalharam bastante aqui, a bica corrida aqui, espalharam bastante, olha só, top demais, rapaz, sensacional, parabéns, rapaziada, que são, bão de serviço aqui, ó, rapaziada, do rolo, está aqui, bem no cantinho aqui, rapaziada, do rolo, fazendo os trabalhos de compactação, deixando aqui, lisinho, lisinha, top demais, rapaz, top, top, sensacional, eles estão com pressa aqui, ó, porque aqui é o seguinte, está, está bem de frente aqui, ó, para o sindicato aqui da Polícia Rodoviária Federal, e aí, meu filho, eles estão na cola, liberar meu acesso aí, meu filho, quer sair e entrar aqui, e aí, meu filho, o povo, estão trabalhando aqui, trabalhando bonito, trabalhando, trabalhando bonito, com muita intensidade ali, negócio amarelo ali, amarelo e branco, é o sindicato, da Polícia Rodoviária Federal, top demais, e aqui no viaduto, ué, aconteceu ali, ah, um SIGPARA, fizeram um SIGPARA ali, porque, a reta escavadeira, está cortando ali, agora aqui, é o seguinte, aqui o povo, falaram, que hoje, lá para as três horas da tarde, vai estar colocando o concreto aqui, lá para as três horas, vai estar colocando o concreto aqui, tem bastante gente aqui mesmo, é muita gente aqui trabalhando, aqui trabalhando bonito, rapaziada, estão aqui firme e forte com os trabalhos, sensacional, e aqui o povo da mureta também, provavelmente, vai colocar o concreto ali, onde está a rapaziada, e aproveita, e já põe também, o concreto aqui, na mureta, a forma prontinha, tudo certinho aqui, é só vir, colocar o, o concreto, já faz duas coisas, em uma só, coloca o concreto aqui, finalizando o viaduto, e, faz a mureta de concreto, sensacional, parabéns a rapaziada aí, e ali no canto, reta escavadeira, escavadeira hidráulica, escavadeira hidráulica, fazendo os cortes, reta escavadeira, arrancando o passeio, agora eu, ah, eu, finalizar meu vídeo aqui, meu filho, então é isso aí pessoal, inscreva-se em nosso canal, deixa seu like, comente, compartilha, e desejar, o meu muito obrigado, e até, o próximo vídeo, meus amigos, e minhas amigas do YouTube, um abraço pessoal, fico com Deus todo mundo, e eu, meu filho, voltando aqui, voltando a milhão, um abraço, a todos,